Olá, Jardim! Voltei! Voltei com o meu lápis preto de lição, com a minha borracha e com o meu caderno. Vamos fazer a vogal O? Não esquece, tá? Sempre pulando a linha e fazendo uma vogal embaixo da outra. Vamos fazer? Vamos fazer a nossa vogal? Vogal O. Então, vamos, ó. Começa de cima e fecha. Risquinho pra separar. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Pula a linha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Tracinho pra separar. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Pula a linha, não esquece. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Pula a linha, tá bom? Não pode esquecer. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Pula a linha, sempre um embaixo do outro, tá? Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Pula a linha. Vamos fazer a última? Começa de cima, desce, fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Começa de cima, desce, faz a volta e fecha. Viram? Olha, presta atenção. Sempre pulando a linha, tá? E um embaixo do outro. Vamos tentar agora? Agora é a vez de vocês. Beijinhos, tchau. Até a próxima.